Eu sou o Monark. É mesmo, é? Rock Moth, Shadow Moth. Tio das Brabuleta. Ô Monark, não importa qual é o seu nome, você nunca vai roubar o Miraculous do Cat Noir, nem... Valeu, Cat Noir. Sou mais você, amigo. Eu vi essa olhada, Ladybug. Eu vi. Ele tá exausto. É a nossa chance. O que que foi aquilo? Não sei. Ladybug, Cat Noir, como me seguiram pelo tempo? Eu que estou com o Miraculous do Coelho. Amador, o tempo é como um rio com vários fluxos e a toque é onde todos eles se encontram, tá entendendo? Não. Ferroalhos! Opa! Pega, My Lady! Só o portador do Miraculous do Coelho pode abrir um portal no tempo. Vai você, gatinho. Putz, agora fudeu! Quantíssimas! Toca de coelho! Toca aí! Esconder garras! E aí? Quem tá atrás de quem agora? Não sei. Simplesmente nada abala esse casal. Nada! Não sabia que é perigoso usar um monte de Miraculous ao mesmo tempo? E morreu. A gente derrotou ele? Parece que sim. Ali! Pegue ele! Acá, precisamos da Acá! Mestre Fu! Proteção! Distraia o escudo! Mas eu já usei meu cataclismo! Tudo um parque, Waze, Fluff, combinar! Toca de coelho! Vocês nunca vão pegar o Miraculous! Não! Gomes! O que tá acontecendo? Eu ordeno que me respondam! Os Gomes precisam comer. É mesmo, é? Gabriel, talvez tenha outra solução. Ah! Ah! Misericórdia! Mestre Fu! Precisamos de um Miraculous! Quem é você? Cavalo! Para não alterar o Rio do Tempo, vocês devem devolvê-lo a mim quando a missão terminar! Se eu não quiser! E... Agora! Happy birthday to you! Happy birthday! Alex Coupel! Esse é o Miraculous do Cachorro, que vai te dar o poder de recuperar tudo o que a bola tocar! O do cachorro? Não olha, não mexe, mano! Comer, comer! Comer, comer! Tem outra maneira de usar o Miraculous do coelho. Você pode voltar pro tempo antes da Emily usar o Miraculous do pavão quebrado. Pode salvar ela, Gabriel! Ah! 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 Pra você. Tem certeza que está pronta? Tenho. Eu já volto, meu amor. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Cone Girl! Agora! Quê? Surprise, motherfu... Ah! Pode sim! Você perdeu. Como sempre. Ah! 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 Que lindo, cara! Ah! Como prometido, toma em menos de um segundo. Ah! Ah! Vou reviver tudo o que vivemos e graças aos meus Miraculous vou derrotar vocês! Desculpa aí, não vai ser dessa vez. Vocês nunca mais vão pegar o Miraculous meu, porque o tempo tá acabando pra vocês dois. Nuru, Pau, Long, combinar! Dragão de Vento! Não! De novo não! Funcionou, Gabriel? Ah, não. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Não foi minha culpa, foi a Ladybug. Você não merece a minha ajuda. Não merece a ajuda de ninguém. Bem, bem, não. Bem, bem! Me ametei, kudasai!